Música Há monstros debaixo da lua E quando o sol desaparecer Quando você se ver sem saída Ele é chama que vai acender Música Os jovens nascidos Todo mundo sabe o que significa Azar e a maldição na minha testa Minha mãe, eu sempre estarei aqui por você Esse mundo é tão belo, eu quero ver você viver Por ter nascido amaldiçoado Escolhido eu nunca poderia ser Irmão, muito obrigado pela flauta Eu também quero treinar Nem me pareceu tão complicado Quando o sol veio a brilhar, o que aconteceu? O seu mestre ele foi derrotado Mesmo sem eu nunca ter tocado Numa espada perceberam que eu sou diferenciado O escolhido foi trocado Irmão, eu não quero te ofuscar Eu tive que te iniciar Mas polívio é meu caminho O pedaço de você Tive uma família comigo Mas não pude nos proteger Irmão, é tão bom te ver E a luz da manhã E dá forças pra viver Faz demônio se esconder E te brilhar como um pará Enquanto onde nós vivermos Não perdemos pra você Mesmo ao anoitecer O essencial puro como o sol Defende quem amava Então eu virei um caçador Respiração do sol criada Variações como o tempo Irmão, serei o sol que dará forças pra vencer E você será a lua que ilumina no escurecer No momento em que eu olhei pra sua cara eu entendi Qual motivo eu ainda tô vivo? O sol foi pra tirar a sua vida que eu nasci E um pisca só fez com você partido Me responda O que você acha que a vida é? Seus leis Só por conta do medo que tá tremendo Mais um erro Me escrae com o olhar nessa mulher Quando eu te matava foi meu pior em frente Mas Tô como alguém com tanta força E com poder pra protegê-los Teve uma vida tão tola Arregaro tantos erros Pra proteger minha família Pra conseguir matá-la ali Teve um pouco de vida Mas por então eu perdi Você parece tão diferente Me fala o que aconteceu Como? A marca não me matou Irmão, como cê se perdeu? Meus cabelos brancos só mostram O quão frágil estou E eu choro Por pena, pois eu não Vou poder te libertar dessa dor E a luz da manhã Diga forças pra viver Faz demônio se esconder E se lembrar como um farol Vó Enquanto a dor de mar Não perdemos pra você Mesmo ao anoitecer Seja puro com o sol Vó 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 No fim vejo a flauta O que eu me tornei Ciente o que me volta Então te odiei Aposto que iria adorar Ver como tudo terminou O legado que passou Pra frente nos superou Tchau